Quica, sobe Essa mina descendo faz pole dance, yeah Bitch, bala o beck, nois acende Flaque, se eu não checa na minha frente, yeah Minha vida não tem amanhã Doze horas do dia, meu convívio é na van Minha gente não cai, meu café é da manhã Sei que minha mente não se encontra mais sã Nessa flor acrescenta um dry Se não tem extração, ela não vai Senta no meu colo e nunca sai Dentada na hora de vazar Vendo a luz do dia clarear Quando o sol se poupa de brotar Impressionante como todo mundo só faz o que te convém Vá dias querendo andar na minha garupa Só que espaço elas não tem Pega o Castro e tira a música Vai ver que não é ninguém Igual essas piranhas sem nota de cem Dando tapa na bunda, vai sentando bem Dropando essas pios eu te levo pra além Se não brota na bola, essa menina solta Jogo de na escada, elas ficam malucas Vida real Isso é normal, só falam Querem minha vida, mas eles não vão ter Deita com a firma, não se não se vai ver Essa mina descendo faz bala e descer Mente pra lupa que nós acende Black e senão checa na minha frente Minha vida não tem amanhã Doze horas do dia, meu convívio é na van Mênage no carro é meu café da manhã Sei que minha mente não se encontra